Bares e lojas fechados, praças e ruas desertas. Assim como em outras cidades europeias, Madrid era, neste sábado, uma capital fantasma por causa das medidas drásticas contra o aumento vertiginoso do coronavírus. Por ordem do governo regional de Madrid, até dia 26 de março, todos os negócios não indispensáveis permanecerão fechados. O objetivo é conter a pandemia na região mais castigada da Espanha, que já somava 2.940 contagiados e 133 mortos. As medidas drásticas também foram expandidas para todo o país. A Espanha declarou estado de emergência por causa do Covid-19. O governo espanhol impôs uma quarentena quase total neste sábado a todos os seus cidadãos. Eles só poderão sair às ruas para trabalhar ou por máxima necessidade. Anuncio que durante a validade do estado de emergência, as pessoas só poderão circular pelas vias de uso público para a organização das seguintes atividades. Primeiro, compra de alimentos, produtos farmacêuticos e necessidades básicas. Em segundo lugar, assistência a centros de saúde, serviços e estabelecimentos sanitários. O deslocamento para o local de trabalho para prestar serviço profissional ou empresarial. A pandemia já matou mais de 5.700 pessoas em 137 países desde dezembro e o número de contágios é, segundo dados oficiais, de 151.767 infectados.